Música Um estudo que investiga qual regime jurídico de preços de transferência mais apropriado diante das sugestões de alteração propostas pela Câmara Americana de Comércio e dos debates realizados com membros da Receita Federal. É o destaque de hoje no programa Academia, afinal, este assunto interessa a todos nós brasileiros. Música Alterações na legislação de preços de transferência, análise à luz do Welfare State, tema destaque no Academia desta semana, dissertação de mestrado de Ariane Costa Guimarães, estudo apresentado como requisito para obtenção do título de mestre em Direito e Políticas Públicas do Centro Universitário de Brasília, Uniceub. O debate sobre a pesquisa conta com a participação do advogado tributarista Severino Cajazeiras e também do doutor em Direito Internacional pela Universidade de Valência, na Espanha, Daniel Amin. Bem, eu quero aqui agradecer ao professor Daniel, também ao professor Severino, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. E a produção do programa preparou um resumo sobre os principais fatos deste estudo. Vamos conferir. O estudo da mestre Ariane Costa Guimarães investiga o modelo ideal de regime jurídico de preços ao consumidor. Propõe uma redefinição da relação Estado-sociedade. Em situações conflitantes, o Estado deve manter a centralidade do poder decisório, para garantir a liberdade de todos e os direitos individuais. No campo econômico, a mestre propõe a reinvenção do papel do Estado, a fim de garantir as condições de crescimento. O estudo também contempla as áreas do direito tributário e internacional e a sociologia. Uma explanação para a gente sobre as dificuldades enfrentadas, também a metodologia para a realização desse seu trabalho. Bom, muito obrigada pela TV Justiça a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto, que é um dos mais relevantes hoje no setor empresarial brasileiro, principalmente as multinacionais. Bom, esse estudo que eu realizei para a apresentação da minha dissertação de mestrado, ele parte de um debate do qual eu fui possível participar, diante da minha condição de advogada de um grande escritório. Então, foi levada essa demanda até esse escritório, e nós pudemos participar, juntamente com a Receita Federal, as soluções possíveis para alteração do regime jurídico dos preços de transferência, que é um regime efetuado para controle dos preços praticados entre os grupos empresariais, as multinacionais. Quando é a importação e exportação de bens, direitos e serviços, a Receita Federal, por vezes, pode efetuar o controle efetuado e a declaração feita pelo contribuinte, a fim de verificar se aqueles preços praticados são efetivamente os que correspondem ao preço de mercado. Porque isso, caso haja alteração e manipulação, pode haver uma diminuição na arrecadação. Então, a dificuldade, primeira, já foi a, vamos dizer, o tema é muito sensível e demanda estudo de outras ciências, por exemplo, as ciências contábeis. Porque, enfim, não é um ramo próprio do direito, mas que nós, quando vamos estudar esse assunto, demandamos esse estudo também das ciências contábeis. Bom, nós vamos agora conferir quais foram as principais obras que contribuíram para a elaboração deste estudo. Manual dos Preços de Transferência no Brasil. Celebração dos 10 anos de vigência no Brasil. Direito Tributário Internacional no Brasil. Tributação das Operações Internacionais. De Alberto Xavier, editora forense. Ariane, como cada uma dessas obras ajudou na elaboração do seu trabalho? Bom, Rimac, meu problema de pesquisa é um problema jurídico, mas eu o enxergo a partir de premissas sociais e econômicas. Por isso que a minha primeira fonte de pesquisa foi a obra do professor Alexandre Borges Siciliano. Nesse livro, nessa obra, ele discorre sobre a legislação dos preços de transferência, como é efetuado esse controle pela Receita Federal e também revela os métodos aplicados a cada uma dessas operações. A seguir, outro professor de grande renome no Brasil e, quiçá, no mundo, é o professor Alberto Xavier, um clássico professor de direito tributário internacional. Ele traça premissas que devem ser observadas pelo regime jurídico interno brasileiro à luz de premissas e bases e diretrizes internacionais. Por isso que o professor Alberto Xavier foi essencial para a elucidação do assunto. E na filosofia do direito, eu me socorri do professor Thomas Nagel, que é um professor da New York University. Ele enxerga o tributo de uma forma diferente, principalmente à luz de um Estado que deve compromissos com a sua sociedade. Então, o tributo não tem apenas a função de recolher receitas para os cofres públicos, mas ele também tem uma função extrafiscal, que seria a questão da redistribuição da renda. Então, basicamente, essas três obras merecem destaque. Bem, Ariane, eu vou pedir para que você faça agora, então, uma explanação do seu trabalho. Será acompanhado pelo professor Daniel e também pelo professor Severino Cajazeiras. Sim. Bom, vou iniciar. O que são os preços de transferência? Os preços de transferência são aqueles atribuídos dentro de um grupo econômico, atribuídos aos bens, serviços e direitos transacionados entre eles. Nesses casos, há cerca de 50 anos atrás, dentro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um organismo internacional que tem como objetivo o estudo de aspectos tributários, econômicos, societários dos diversos países e que objetiva harmonizar a legislação, resguardando tanto o interesse do setor privado quanto também dos Estados, identificou-se que, em determinadas operações, é possível que haja a manipulação desses preços atribuídos a bens, direitos e serviços. Qual o propósito dessa manipulação? Recolher tributo a menor. A partir dessa identificação desse problema, que é um problema contemporâneo, por conta da globalização econômica vislumbrada, principalmente a partir da segunda metade do século XX, seguinte, a OCDE fornece diretrizes para que os países incorporem e estabeleçam uma regulação desses preços de transferência praticados, para que esses países possam preservar as suas bases tributárias. No Brasil, essa legislação do preço de transferência data de 1996, quando o Brasil, naquela época, identificou que precisava manter a sua riqueza produzida internamente dentro da competência nacional. Foi então que foi estabelecido a necessidade de submissão dos preços de transferência praticados em relação às operações de importação e de exportação. Como que a Receita Federal afere-se os preços praticados dentro de um grupo econômico equivalem ao preço de mercado? Ela tem três tipos de métodos, tanto para importação quanto para exportação. Como é que é feito? Ela identifica o preço de mercado. Como é que ela vai identificar o preço de mercado? São apresentados relatórios, sejam de fontes públicas, como também de fontes privadas que tenham um respaldo, um reconhecimento. Por exemplo, auditorias, empresas de auditorias externas. A partir da identificação do preço parâmetro, a Receita faz a comparação do preço praticado dentro do grupo econômico. Se houver alteração, por exemplo, na importação, vamos pensar numa indústria moveleira. Ela pode importar pregos para empregar na sua fabricação de imóveis. Se ela importar esses pregos de uma coligada no exterior, ela pode, em determinado momento, para que haja uma economia fiscal, ela aumentar o preço desse prego. Um prego que custe 10, ela pode dizer que custa 1.000. E aí ela vai poder deduzir essa despesa no momento em que efetuar a declaração do seu imposto de renda e também da contribuição social sobre o lucro. Como ela tem interferência por conta de ser uma coligada, ela pode fazer isto. Nesse caso, a Receita Federal identifica que esse preço não é o preço de mercado e altera o preço para recolher os tributos que não foram efetivamente recolhidos. Bom, há então um debate do setor empresarial que entende que esse tipo de controle afeta a liberdade de iniciativa, afeta a liberdade de mercado. E, por outro lado, o Estado dizendo que deve repatriar suas receitas. Então, foi-se... E diversos... Esse assunto é um assunto que é levado com grande frequência ao Conselho de Contribuintes, hoje o CARF, Conselho de Recursos Fiscais, que julga os recursos fiscais em sede administrativa. A Receita, então, ela abriu um diálogo. Deixa eu receber as suas demandas e vou, com o propósito de reduzir o litígio, e esse era o objetivo naquele momento, vou abrir para o debate e identificar. E eu, naquele momento, estava com o paletó de advogado, falei... Bom, é um bom objeto de estudo acadêmico. Passei por meu paletó de cientista social e identifiquei qual será o melhor regime tributário a ser adotado nesses casos em que grandes questões de multinacionais e, por outro lado, interesse público deve... Qual é o limite, qual é o melhor viés para se ter uma legislação? E aí eu parti, fui à busca de... Hoje, como é que o capitalismo é enxergado? Hoje, a globalização econômica, ela exige que os grandes grupos empresariais, eles se dividam, dividam sua produção e as suas diversas etapas nos diversos países. Para quê? Para que ela possa obter desses países o melhor proveito econômico. E, para o outro lado, o Estado também precisa conhecer essas operações, essas operações novas e sofisticadas de transação internacional, para que permaneça, e como o professor Thomas Negri, com o seu livro Mito da Propriedade, ele fala a respeito da função que o tributo hoje é identificado dentro do regime jurídico. Ele precisa o tributo, ele não é só para abastecer os cofres públicos, mas sim, ele tem uma função de intervenção, inclusive na economia. E a conclusão que eu cheguei, principal, é que, tanto no Brasil, a Receita Federal, ela precisa compreender a operação econômica, não apenas de uma forma pré-concebida de que há uma tendência forte a burlar o fisco, isto é uma premissa que hoje se tem, e, de outro lado, também o setor empresariado precisa entender e compreender a função que um tributo assume dentro de uma sociedade. Entendo que aqui a análise econômica do direito, ela pode nos ajudar bastante a chegar a um denominador comum. Ambos conhecerem a si, para que toda a coletividade logre êxito com essas operações econômicas que atingem não só, que elas são, enfim, elas consagram direitos da sociedade também. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco é a vez de nossos convidados debaterem o assunto com a mestre Ariane Costa Guimarães. Até já. Estamos de volta com o Academia e em destaque a dissertação da mestre em Direito e Políticas Públicas, Ariane Costa Guimarães. Alterações na legislação de preços de transferência, análise à luz do Welfare State. Antes de iniciarmos aqui o nosso debate, o debate deste tema, com os nossos convidados, vamos ver algumas teses e dissertações que já estão disponíveis no mercado editorial e também nas bibliotecas virtuais. Uma análise da doutrina brasileira dos direitos sociais. Saúde, educação e moradia entre os anos de 1964 e 2006. Dissertação de mestrado de Tiago dos Santos, ACA. Disponível na Biblioteca Virtual da USP. Aristófanes e Platão, deformadores da democracia antiga. Dissertação de mestrado de Cristina de Souza Agostini. Biblioteca Virtual da USP. Poder e violência no Estado de Direito. Análise comparativa do pensamento de Hannah Arendt e Niklas Luhmann. Dissertação de mestrado de Ana Carolina Cavalcante de Albuquerque. Biblioteca Virtual da USP. Bom, e para dar início ao nosso debate, gostaria de convidar o professor Daniel Amin. Irmã, que eu agradeço, agradeço o convite. Professor Cajazeiros, é um prazer estar aqui. Ariane, eu queria, na sua colocação, você colocou alguns temas que eu acho que são relevantes. O seu trabalho é um trabalho relevante, você sabe disso, já tínhamos dito isso antes. Eu acho que a temática é uma temática fundamental para o Brasil, principalmente para um país em desenvolvimento como o Brasil. E aí você, na sua explanação, você colocou alguns temas que eu fiquei um pouco preocupado. Então, o primeiro tema que você colocou, tributo e distribuição de renda. Isso todo mundo quer, é perfeito, é maravilhoso, é o que a gente mais almeja. Infelizmente, eu acho que no Brasil a gente ainda não conseguiu isso e está muito longe de conseguir isso. E não sei nem se o nosso sistema é um sistema apto para isso, porque eu acho que está desestruturado, mal elaborado, mal formado, mal formatado. Então, a gente tem uma carga tributária elevadíssima e não tem depois o retorno para a sociedade em função nem do serviço público, muito menos de distribuição de renda. Então, essa premissa é uma premissa que eu, em tese, concordo com você e acho que ela é fundamental, mas que depois, na prática, eu não sei se a gente efetivamente consegue ter resultado. Depois, você fala para mim de análise econômica do direito, da nova economia institucional, da ANEI. E aí, isso para mim foi interessante ouvir de você, porque talvez a grande temática do seu trabalho seja essa, demonstrar que os custos de transação e os preços de transferência geram custos de transação e, consequentemente, dificultariam o desenvolvimento da atividade empresária. Bom, partindo dessa premissa inicial, que eu te coloquei eu, dessas duas premissas iniciais, desacreditar na capacidade tributária brasileira e do Estado de arrecadar, eu fui governo durante muito tempo, você sabe disso, e eu hoje acho da nossa total incapacidade, vejo a nossa total incapacidade, hoje eu sou advogado de todo outro lado e vejo a nossa total incapacidade. Então, primeiro isso, e depois, a segunda premissa, teoria dos custos de transação. A ANEI, a nova economia institucional, teoria dos custos de transação. Então, como é que eu posso, a partir daí, imaginar um sistema com preço de transferência no Brasil, a elaboração no Brasil de um sistema de preço de transferência, de uma economia em desenvolvimento, de uma economia dependente, de um Estado dependente, de um Estado que necessita captação de recursos, de um setor privado que precisa de recursos estrangeiros para desenvolver a sua atividade. Então, isso não seria um limitativo ou um limitador para um país em desenvolvimento como o Brasil? O melhor não seria a gente ter um sistema mais aberto e mais livre e, a partir daí, permitir a que as atividades empresárias aqui se instalassem e transmitissem o seu capital para onde fosse? Muito obrigada, professor Daniel. Você sabe que eu sou provocativo e aí eu quero a sua colocação. Muito obrigada pelas perguntas. Elas, enfim, evidentemente, elas revelam as preocupações que estão no trabalho e que nós, inclusive, temos oportunidade de discutir no grupo de pesquisa dentro do Uniceum, do qual fazemos parte, o grupo de direito empresarial liderado pelo professor Daniel Amin. Bom, primeira colocação, a questão dos preços de transferência, o controle desses preços de transferência, de fato, no Brasil, é um dos impeditivos, inclusive, para que o acordo para evitar a bitributação com os Estados Unidos, ele seja celebrado. Digamos, vejamos aí a magnitude do assunto e do tema da dificuldade de nós termos uma legislação que se amolde ao mercado. No entanto, por outro lado, a questão do controle desses preços de transferência, infelizmente, vamos dizer assim, é uma barreira que não será transposta. Na verdade, hoje, a tendência da OCDE é que haja flexibilização desse controle e, necessariamente, o Brasil deve se ater a esse tipo de tendência internacional, se quiser ter um lugar no mercado para estabelecer negócios em sede internacional. O segundo, a segunda colocação em relação aos gastos públicos hoje efetuados. De fato, hoje, a questão da legitimidade da carga tributária brasileira é um dos assuntos que mais assola, desde o empregado que, enfim, tem uma renda mínima e que paga, só que tem ali retida no seu salário a contribuição previdenciária, ele se questiona a respeito daqueles valores pagos, que ele não enxerga aquele valor pago a título de tributo em retorno em termos de serviços públicos. Inclusive, na dissertação, eu chego a abordar uma questão relativa a, nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento exponencial da carga tributária, principalmente das contribuições sociais que se destinam a angariar verbas para direito à moradia, direito à saúde, direito à educação. Por outro lado, quando nós vamos abrir os cofres públicos, e isso eu faço, essa afirmação eu faço com base em estudos do IPEA, nós não tivemos um aumento na mesma escala dos gastos sociais. Nós tivemos um aumento de gastos com outras finalidades que não as sociais. Então, hoje, é identificado com base em estudos científicos e econômicos que a nossa carga tributária não reflete os serviços públicos que deveriam ser contrapostos. Primeiro motivo para nós não termos uma legitimidade da nossa altíssima carga tributária, e não é só a carga tributária que é alta. O custo de demonstrar que eu pago efetivamente os tributos, que nós chamamos de custo de controle ou compliance tributário, é elevadíssimo no Brasil, às vezes até maior do que a carga que nós pagamos. Então, nós temos aqui no Brasil uma ambivalência em relação a esse assunto, que de fato precisa ser enfrentado pelo nosso Estado brasileiro. O segundo aspecto é relativo à posição do Brasil hoje no mercado internacional. De acordo com o Banco Mundial, o Brasil ocupa a privilegiada posição de centésimo vigésimo sétimo melhor país para se realizar negócios. E um dos percalços é justamente o nosso sistema tributário, que não é só elevado, mas também difícil de compreender. Às vezes nós temos, no meu trabalho, às vezes temos de demonstrar a estrangeiros como é a carga tributária, como é que se dá o arranjo tributário. E é extremamente difícil explicar a nossa estrutura, seja em relação ao número extenso de tributos que nós temos, seja em relação às competências, tanto federal, estadual, municipal, e também com relação às obrigações acessórias. Eu até incluiria mais um, se me permite, que é a quantidade e a velocidade das mudanças. Sim, exatamente. Nós não conseguimos acompanhar, muitas vezes, a regulação normativa. Professor Severino. É um prazer muito grande estar aqui, perante esta seleta bancada. Professor Ariane, quero te parabenizar pelo tema de extrema relevância. Professor Daniel Amin, um ícone do direito aqui no Distrito Federal, no Brasil. E RIMAC, que nos entrevista, é um prazer muito grande. Um tema extremamente complexo, que envolve relações internacionais, que envolve direito empresarial, envolve direito tributário, envolve a sociedade, por que não dizer? Eu fico com a parte da sociedade, professor Daniel, concordo com a V. Exª, quando diz que o Brasil, ele não tem essa capacidade de administrar tanta arrecadação tributária e aplicá-la corretamente. Então, já começa complexo pela própria legislação, pelas nomenclaturas, e a sociedade fica muito distante dessa emaranhada de legislação, de termos extremamente complexos. A partir do próprio tema, a transferência de preço. Para a sociedade, ela quer saber por quanto ela está comprando aquele produto que foi importado, que vai ser exportado, que é comercializado aqui no Brasil por uma empresa multinacional ou mesmo nacional. É isso que a sociedade quer saber, quanto é que vale aqui no Brasil essa transferência de preço para ela? Quanto que ela vai arcar? A gente se depara muito no debate acadêmico também com o seguinte, por que que nossos produtos são comercializados, às vezes por um terço do valor que eles são comercializados aqui no Brasil, lá no exterior? Será que eles não cobram o seu, entre aspas, imposto de importação também para importar nossos produtos? A gente sabe que quando se exporta um produto, não incidem vários impostos, como IPI, o próprio imposto de exportação, ICMS, as contribuições PIS, COFINS e alguns outros tributos, que é para tornar nossos produtos mais competitivos no mercado externo. Mas, por que que essa competitividade também não se verifica aqui no mercado interno? Para o consumidor, para a sociedade, seria muito mais benéfico essa economia, porque ela estaria girando aqui mesmo. O que não se pode é o Brasil ser um dos países que mais tributam no mundo e a sociedade ainda clamar por aspectos sociais, como você bem levantou na sua tese de saúde, habitação, segurança, que é o mínimo, é o mínimo do mínimo que o Estado pode oferecer. Ainda mais quando se fala num Estado que tem uma das mais elevadas cargas tributárias e um dos menores IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano do Mundo. Tanto é que há quem diga que o problema não é nem pagar os impostos, até pagaria sem reclamar de nada se de fato eles trouxessem algum retorno positivo ou integral. Uma pergunta? Então, o que eu pergunto a você, Ariane, é se no seu trabalho você também reservou um tema da preocupação da sociedade, do retorno que a sociedade tem, tem que ter mesmo, não é poderia ter, tem que ter em face desse controle, uma vez que o Estado se preocupa tanto em arrecadar, em ter esse controle, se está havendo alta sonegação, se não está havendo, e a sociedade, como é que ela fica neste regime de controle de preços? Bom, muito obrigada. Ou de transferência de preços. Bom, muito obrigada, professor Cajazeiras, foi meu professor na graduação no NICU, e é um prazer contar com a sua presença aqui no programa Academia. Bom, esta questão em relação à sociedade, como que a sociedade é afetada com esse controle? E, de fato, a sociedade, diretamente, ela não é afetada de forma direta, ela sequer sabe, sequer dentro dos, entre os profissionais do direito, já é difícil o conhecimento desse assunto, que está na sociedade. De fato, esse controle, que é feito em relação às operações de importação, e também de exportação, ela afeta diretamente o preço das mercadorias, e dos serviços, e dos direitos que são oferecidos à sociedade. Isso engrandece o preço da mercadoria produzida e comercializada no Brasil. Por quê? Porque, uma vez que o empresário sabe que terá de estar submetido a um preço de transferência, e que, apesar de ele ter praticado a operação num preço X, no futuro, dentro de cinco anos, ele pode ter esse preço alterado e ter de pagar uma, além de multas, um recolhimento de impostos excedentes, ele vai computar esse risco futuro no preço. Então, quando ele joga o preço para a sociedade, ele também inclui esse risco tributário, que será, que pode vir a sofrer, em relação com relação ao controle dos preços de transferência. E a sociedade, ela não tem a consciência de que, muitas vezes, o regime tributário imposto às sociedades empresárias, vai afetar diretamente a mercadoria, o serviço comercializado lá na ponta. Eu agradeço a participação de todos. Hoje, o Academia debateu a dissertação da mestre em Direito e Políticas Públicas, Ariane Costa Guimarães, alterações na legislação de preços de transferência, análise à luz do Welfare State. E contou com a participação dos convidados, advogado tributarista Severino Cajazeiras, e também do doutor em Direito Internacional pela Universidade de Valência, na Espanha, Daniel Amin. Você também pode participar do nosso programa. Mande a sua dissertação para o e-mail academia.stf.jus.br Também é possível rever este programa em nosso site www.tvjustiça.jus.br Obrigado e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus